Bateria trocada, continuamos aqui na estrada real, Tiradentes, sentido Santa Cruz de Minas. Nós estamos quase aqui na divisa de Tiradentes com Santa Cruz de Minas, próxima a Cachoeira. Cachoeira do Ponte Baixo, também conhecida como a Cachoeira de Santa Cruz. Chalés, Estrada Velha, conheço bem bacana também, tem aqui a pousada Araras, também que é legalzinha. Um marco ali da estrada real, e a pousada Araras. Ah, tem um lugar aqui legal para tirar foto, deixa eu ver se está muito cheio ali. Deixa eu ver aqui. Ah, bem legal. Ah, não. Subjeti. Ah, bem legal. Ah, bem legal. Ah, bem legal. Ah, bem legal. cachorrinho cachorrinho aqui para quem não conhece é candonga localizado da candonga tem a igreja aqui tem a festa né com gado aquelas coisas tudo vem aqui na trechinho da estrada real de vida de santa cruz de minas aqui tem um barzinho que eu não lembro o nome vive cheio passando da divisa santa cruz de minas a cachoeira tá cheia de bastante carlinhos liberaram tá liberado ali mano e esse bichão aí é um peru e aí a vaga e agora liberaram a entrada aí a nossa liberou a gente dá uma passada aqui né Tá cheio, mano Tá cheio, mano Tá cheio, mano Tá cheio, mano Aqui embaixo tem pouca água, tá vendo a queda ali quase nada Lá pra cima é que tem Bastante água, piscina Com esse friozinho, sabe que tem alguém nadando e vamos dar uma olhada ali Tá cheio, mano 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 É o marco da estrada real Vou fazer uma fotinha aqui Eu não vou subir lá em cima na serra não, velho Aqui a serra Lá em cima que tem Muita cachoeira legal As trilhas bacanas Mas vamos ficar por aqui Tchau, tchau, tchau Isso aí rapaziada, isso aí foi a cachoeira do Bom Desplacho Vídeozinho rápido, né Ainda tá gravando Trouxe duas baterias extra Uma já acabou, já troquei E aí fui ver As outras duas também não estão totalmente carregadas Mas não sei se vai dar pra gravar a volta depois na estrada Muitas horas, três e vinte e dois Daqui a pouquinho Quatro horas a gente tá retornando pra Barbacena Continuamos aqui na Estrada Real Uma passada em Santa Cruz de Minas De repente uma passada no centro da São João De repente uma passada no centro da São João Chegamos aqui no asfalto Será que a galera da Regina tá ali tomando umas cachaça Hoje, que todo domingo elas ficam ali Família dela, todo mundo ali reunido Matadouro abandonado Hoje acho que não tem ninguém aí tomando umas não Vai, Eli O Fri espantou vocês tomarem uma hoje? O Fri espantou vocês tomarem uma hoje? Por quê? Então vai tomar uma hoje, não vai assistir Que que tomando uma? Não, então o Fri viu É, o Fri espantou a turma aí Tá mesmo? É, o menininho, tá bem? Tá, tá ligado muito Babando ele muito Nossa, o tiradense tá cheio demais Tá ruim de passar ali, ué Eu vivo, ó caralho, caralho Nossa, eu gostei pra passar lá, ué Tá muito cheio, carros, gente na rua, assim, ó Deixa eu ir embora, tchau pra você, falou, ué Tchau Vamos deixar um abraço pro povo lá Deixa eu ir embora Alô Tchau Tchau Fala rapaziada Continuamos aqui na Estrada Real Paramos ali pra conversar com o Hélio, com a Regina E agora estamos aqui de novo Santa Cruz de Minas Os cavalinhos Vou fechar aqui que eu abri um pouco a jaqueta Parei ali, tava meio quente, mas agora deu uma esfriadinha, mano Vou fechar aqui que o DC Webán O SCI Cri táliginho Cinco Seia Um Cri tálus Tempo Jota Jota Eu Tchau Tô de parar de manchar a lojinha aqui Vamos passar na praça e ver como é que é Como é que tá o movimento Movimento nenhum Para você, você tem que ver como é que é um movimento É muito bom Tô de parar de manchar a lojinha a galera tomando um ali hoje tem jogo né Flamengo São Paulo São Paulo ganha do Flamengo Galo ganha do Palmeiras e o Galo Líder será que começou a treinar 1? Será que começou ainda não passar aqui pela rua da Prefeitura, Delegacia Santa Cruz, como sempre, o movimento é bem devagar isso aqui afinal é o que? Um genal? Mas o que é isso aí? Nunca vi movimento ali, fechou o bolso aqui por conta do celular né, carteira, celular Lombadinha, lombadinha 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 Obrigado.